A questão da memória esse ano em Israel está em menos evidência do que todos os outros anos anteriores devido à corona. Então, atos públicos foram feitos virtualmente, o Yomashuano foi feito em um ato público que foi transmitido para a televisão e o pior vai ocorrer agora com o Yomashuano, o dia de luto, dia da memória, do luto dos soldados que caíram desde a independência até hoje, que devido à corona o governo proibiu que os familiares possam ir aos cemitérios militares e fazer algum ato. Ou seja, e as festividades de Yomashuano também foram todas canceladas, ou seja, praticamente este ano vai ser um ano em branco, nos termos que você mencionou. Ou seja, ela não perdeu a importância, mas perdeu a visibilidade. E como também não há escolas, ou seja, também não há atos e não há o ensino. Ou seja, foi tudo cancelado. Nós estamos passando, em termos de comemoração, de memória, inclusive de debate. Então, a gente vai passar do 2019 para o 2021. Há um pouco na televisão e na rádio, mas o espaço público desapareceu. Quer dizer, essa é a grande questão. A história, porque já você tem uma coisa que é muito interessante, porque você constrói uma memória coletiva que é baseada em, na melhoras e pobres, três datas. O dia do local, chama-se choá. Depois, você tem o dia do memorial nacional, que é o dia dos mortos e caídos em combate, em atentados terroristas. E logo no dia seguinte, você tem o dia da independência. Isso não foi construído para ser assim, porque o levante de Varsóquia aconteceu realmente numa data. Mas isso constrói uma ideia de continuidade em relação à diáspora, o Estado já sendo construído para que o Holocausto não mais existisse. É fácil chegar nessa argumentação. Esse ano, tem uma questão que me parece muito importante, que além da memória coletiva, tem, como você disse, uma questão ligada à memória individual. A ideia de que os pais podem, ou, sei lá, os filhos, podem visitar o túmulo dos pais, tem uma tradição em uma zicarona, no dia do memorial, está proibida. Você tem aí uma ideia de saúde coletiva acessando a ideia de memória coletiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas questões. A questão da memória coletiva nessa construção mega aí, e a questão desse ano, especificamente, o Estado está impedindo que a memória individual se exerça. O que você acha disso? Olha, de fato, essa semana, que na verdade é mais do que uma semana, são algumas semanas de memória, que você tem que incluir também a comemoração de Pesach, que é fundamental na memória coletiva judaica do mundo inteiro, e aqui em Israel também, a Constituição, na verdade, começamos a ser um povo judeu a partir da saída do Egito. E você tem essa... Escuta, a gente lê a Gadá de Pesach. Eu não contei, mas penso que há várias vezes a palavra esgor lembre, né? Lembre que você foi um escravo negito, lembre isso, lembre aquilo, ou seja, ou seja, lembre o que os amalequitas como uma metáfora de um antissemita. Ou seja, a questão da memória e a... O tsivui, a obrigação de lembrar, é uma coisa assim central na festa de Pesach. Logo depois, nós caímos em Yomashuá, que passou, quer dizer, nessas últimas décadas, o holocausto, você sabe muito bem, passou a ser um fator central, vital, na identidade coletiva e na identidade individual do judeu. Ou seja, muitas vezes nós falamos isso. Os judeus se reconhecem como judeus pela memória trágica do holocausto. E, passado uma semana, e agora vamos comemorar logo na semana que vem, temos o dia da memória dos soldados que caíram em combate, ou nas guerras, ou em atos terroristas, e o Yomashuá, ou seja, é uma carga... Uma merdosa. É uma carga emotiva, uma carga extremamente penosa para nós, enquanto coletivo, enquanto indivíduo. E eu acho que essa memória é uma memória que aglutina um povo, principalmente aqui em Israel, que somos, como você sabe, um povo judeu, depois a gente fala deles, mas os israelenses e judeus, nós somos uma colcha de retalhos. Nós somos um grupo enorme de identidades e que esta memória, ela é manipulada, às vezes, no bom sentido, para criar uma base social, uma base de solidariedade idêntica. Porque o que tem a ver o judeu que veio da Etiópia com o judeu que veio da Ucrânia, com os judeus, com os sabras daqui? O que há de comum entre eles? Língua não, origem não, passado quase que não, ou seja, então você tem aqui esses fatores vitais de memória que, para constituir as grandes diferenças e constituir uma coisa homogênea. Não é, não tem risco aí, Tito, nessa construção de memória. Primeiro a gente vai falar sobre os árabes e cidadãos de Israel em algum momento, mas eles, a priori, estão excluídos nesse processo de construção de memória coletiva. Mas, além dos árabes, não há um risco aí de um projeto de memória nacional, que é o Estado de Israel. Está consolidado em relação ao projeto de memória da tragédia, ou seja, o Holocausto é uma tragédia, o Estado de Israel é um projeto político, isso não é um projeto político importante, que consolidou uma memória nacional de um coletivo importante, etc. Mas, ele está além do Holocausto, ele não existe por causa do Holocausto. Quando você coloca o Holocausto como a referência nessa semana de memória, você corre o risco de sacralizar o Estado, isso não é perigoso. Olha, eu queria até continuar o que eu estava dizendo antes, Michel. Este ano, particularmente este ano, devido ao problema da corona, o que está em evidência são dois fatores. Um é a corona, o vírus, e o outro é o processo político. Enquanto que, o que nós conversamos até agora, a memorização de Pessah, que foi totalmente desfalcada, as famílias, em geral, se comemoram juntos, este ano não, a festa foi atomizada, já falei dos outros eventos, ou seja, este ano, a questão da memória é uma questão praticamente é um pouco marginal comparado com os anos anteriores. Agora, havia, houve, é claro, tentativas até de juntar, porque o fenômeno do Holocausto com o fenômeno da corona, isso eu estou ouvindo todos os dias no rádio, e todos os jornalistas perguntam para os sobreviventes, e o que é pior, e como é que você vê essa situação, etc. E o pior de todas as respostas foi dado pelo primeiro-ministro, Bibi Netanyahu, no ato do Yad Vashem, no Yad Vashem, quando ele fez uma, no meio do discurso dele, ele emitiu uma, algo totalmente absurdo, que ele falou que, desta vez, ou seja, nos dias da corona, nós fomos capazes de identificar o perigo, ou seja, algo totalmente, ahistórico, como se, na época, nos anos 30, 40, no século XX, era possível detetar o perigo. Além de que, há manipulação do Bibi, assim, de que fomos capazes de detetar, ou seja, eu fui capaz de detetar o perigo e tomar as providências necessárias para evitar, entre aspas, um holocausto. Quer dizer, ele, no Yad Vashem, fez uma manipulação e não é a primeira vez que ele faz manipulações com o holocausto, porque, há uns anos atrás, ele, simplesmente, falou uma aberração, dizendo que o líder da, 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 bandos palestinos nos anos 30, o Mufti de Jerusalém, o líder árabe, foi ele que deu a ideia da solução final para a Hitler, que foi um outro absurdo. E, eu posso citar outros exemplos também. Ou seja, nesse sentido, você perguntou, é perigoso? Sim, é perigoso, porque ele, este homem, é perigoso, no sentido de que ele, não tem limites, ele não tem fronteira, ele usa qualquer coisa para manipular e para servir os seus interesses políticos e, hoje, mais do que nunca, em vista de que ele está sendo processado, ou seja, o processo vai começar no final do mês de maio, mas, isso depois de vários anos de investigação policial e que o procurador do Estado entregou à justiça os termos de acusação contra o Bibi, ou seja, ele já antes, ele manipulava a memória, manipulava o discurso coletivo, público, israelense, sionista para os seus propósitos, agora, mais ainda. ou seja, é isso que está nos incomodando e chamando atenção e nós estamos envoltos já há um ano, quase um ano e meio, desde dezembro de 2018, nós estamos agora entrando em maio, quase um ano e meio que nós estamos à volta desse impasse político e é deste homem que é desse primeiro ministro que faz tudo, principalmente manipulados negativos, diminuindo, tentando delegitimar a justiça, a Suprema Corte de Justiça, a esquerda, ou seja, qualquer pessoa que faz oposição a ele, mesmo dentro do partido dele, é taxado de serviço e também a população e principalmente a população árabe, que neste caso, nas últimas eleições, eu diria que o tiro saiu pela culatra, porque de tanto difamá-los, de tanto denegrí-los, de tanto acusá-los, de tanto delegitimar os árabes, ele conseguiu um resultado inverso, que é a motivação da população árabe de ir às urnas e votar, de se afirmar e de dizer que eu também sou israelense. Eu não sei se você sabe, eu acho que você já estava no Brasil, mas na semana passada se fez uma enquete aqui em Israel no meio da população árabe e perguntaram para eles como você se vê melhor ou como você se vê mais como israelense, como palestino, como árabe israelense, qual dessas opções? 50% dos árabes declararam que a identidade deles é uma identidade israelense. Olha, nos últimos tempos e principalmente devido à crise do vírus, então, os árabes que estão envolvidos como enfermeiros, paramédicos, médicos e faxineiros, são, eles são hoje em dia 20% do pessoal que trabalha no Ministério da Saúde e os hospitais estão abarrotados de árabes destas profissões e que eles estão totalmente solidários, claro, porque eles são cidadãos e, portanto, as acusações políticas de má-fé que eram feitas pela extrema-direita, claro, principalmente pelo Bibi, que era o grande citador, perdeu muito desse peso e dessa capacidade de incitar ódio. Então, o que a extrema-direita está dizendo agora, não, a população árabe está tudo bem, é positiva, o problema são seus líderes que são, que são, apoiam o terror, que também é um absurdo, ou seja, esta, é isso, esses são os elementos que estão na pauta do dia, mas, na pauta do dia mesmo, está, o que está ocorrendo agora, isso é coisa de atual, de hoje, de amanhã, é a composição do novo governo com o bloco da direita, composto pelo Likud e o líder Netanyahu, depois um partido de extrema-direita chamado Yemina, que o líder é o Naftali Bennett e a Shaquette, que é a ministra da... E dois partidos religiosos, um sefaradita e outro Ashkenazita e agora, como ele é em três rounds, três voltas eleitorais, ele não conseguiu uma maioria de 60, 61 representantes para compor o governo, ocorreu uma coisa terrível do ponto de vista político, do ponto de vista moral de moral política, que o líder da oposição, que é um ex-general do exército, Benjamin Gantz, que durante um ano ele declarou que ele não entraria no governo com um primeiro-ministro incriminado pela justiça por uma série de coisas que ele fez e que por isso ele será julgado. E como esse Gantz não conseguiu também compor um governo, ele acabou se enrolando, se engajando e ele com uma certa inocência, ingenuidade, mas eu não quero, eu acho que estou sendo muito justo com ele, porque um milhão e duzentos israelenses votaram no partido dele e ele acreditando, estando convencido de que ele será oposição e não haverá meio dele entrar e participar e colaborar com um primeiro-ministro corrupto e outros defeitos mais do ponto de vista político. E ele acabou aceitando e nesses dias está sendo feito um acordo entre ele e o Bibi Netanyahu, um acordo que, segundo o qual, dentro de um ano e meio, ele substituirá o Bibi Netanyahu como primeiro-ministro, coisa que pouca gente acredita. É, eu acho assim, em termos de política cotidiana, Bibi Netanyahu é um obstáculo para a gente conseguir consolidar uma memória nacional, não é? A ideia de que os árabes participam do esforço contra o Corona, ele vai dizer que a liderança era do que é o problema. A ideia, enfim, ele vai sempre colocar alguma questão. Eu quero fazer uma outra pergunta, eu acho que o Bibi Netanyahu em algum momento vai passar, em algum momento o Bibi Netanyahu vai deixar seu perubifício de Israel, mas o Estado de Israel consolidou uma memória coletiva que vincula a Shoah ao Estado nação. A pergunta que eu quero fazer, você me deu meio que uma possibilidade de que isso se supere. É como superar um Estado nacional que inclui não-judeus? como superar essa narrativa que é uma narrativa muito judaica? Muito judaica, inclusive judaica da diáspora, que coloca o Estado como sendo produto da Shoah. É possível de alguma maneira? Não, o Estado certamente não é um produto da Shoah, isso historicamente está errado. O Estado de Israel é um Estado judaico. No entanto, já na Carta de Independência que foi redigida em 48, às vésperas da Guerra de Libertação, e é uma Carta de Independência que ela foi assinada por todos os representantes dos partidos políticos, da extrema esquerda, o partido como o Meir Wilner, até a extrema direita, na época que era o Menachem Begui, e ali está instituído, está factual, preto no branco, de que Israel é um Estado judaico, com, mas assegura a igualdade de todos os seus cidadãos, independente de que raça, credo, cor, sexo, etc., 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 ou seja, o que aconteceu nesses últimos anos, foi de que, de 2015 em diante, que o partido da extrema direita, liderado por Bibi Netanyahu, tentou, e até agora, e de certa forma, até conseguiu, anular esta Carta de Independência por razões etnocêntricas, instituindo que o Estado, ele pertence unicamente aos judeus, o que transforma as minorias, os árabes, os drusos, os xerkesem, em Toshavim, não Ezraim, ou seja, você tem cidadãos... Tem habitantes e não cidadãos. É, habitantes e não cidadãos. Ou seja, não havia uma questão legal até 2015 em Israel de uma diferença no estatuto entre judeus e árabes. o que sim havia era a nível social, quer dizer, de uma discriminação social, mas não uma discriminação de Estado, não um racismo legal instituído. O que havia, porque assim como há no Brasil, há pessoas que discriminam negros ou discriminam nortistas, baianos ou outros, cearenses, mas isso é contra a lei, isso é contra a Constituição, ok? Ou seja, é nisso que eu quero fazer uma diferença entre uma discriminação que há a nível social e de uma discriminação instituída legal. E o que está havendo agora, nos últimos anos, com a lei da nacionalidade, foi instituído uma segregação, uma diferenciação de Estado, o que não havia de 1948 até aqui. a questão da memória do Holocausto, certamente que era central da... Você colocou a questão da liberação de dependência como mito fundacional do Estado de Israel, e você diz que a extrema direita e o Bibi Nathanael romperam com esse mito fundacional, dizendo que o Estado de Israel não é mais um Estado para todos cidadãos, mas é um Estado exclusivamente ou majoritariamente judaico, em populações específicas. Você diria que o Bibi Nathanael está rompendo com o sionismo? Olha, eu acho que em se tratando do sionismo herceliano, do sionismo assim, liberal, certamente que para mim é um anti-sionismo. sem dúvida, para mim é um anti-sionismo. O sionismo muito antes da criação do Estado, ele não fez segregação racial entre árabes e judeus. Havia uma questão, havia uma questão, quer dizer, ou esse Estado não era, essa terra não estava vazia, e ela começou a ser colonizada por gente que veio de fora, principalmente da Europa. Quer dizer, havia tensões, havia um choque de dois nacionalismos na época dos ingleses, etc, etc. Mas, uma vez que foi constituído o Estado e passado o período de segregação devido ao regime militar que havia aqui em Israel de 1948 até 1966, e que em 1966 ele foi anulado, havia uma igualdade na lei, operante a lei. E isso está sendo colocado em xeque, isso está sendo anulado. E, para mim, isso é um, do ponto de vista legal e moral e público e sionista, eu vejo nisso um crime, uma traição à tradição sionista de antes do Estado e até o ano 2015. E isso, eu acho que deveria ser um aspecto que o líder da oposição que agora está fazendo acordo com o Bibi Netanyahu, ele deveria, é uma obrigação moral, uma obrigação de solidariedade com os cidadãos árabes, que são 20% do país, ele deveria colocar, exigir no acordo para compor o novo governo, a anulação da lei da nacionalidade para voltarmos à situação anterior de igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, independente se você é judeu, árabe, etíope, branco, negro, gay, ou... ou seja, recuperação do sionismo histórico. Exatamente, exatamente, ou seja, o que aconteceu de 2015 até hoje é que, sim, as tendências etnocêntricas se fortaleceram, as tendências nacionalistas, com isso o racismo, com isso enterraram solenemente os planos de paz de dois estados para dois povos e criaram uma tensão e uma tendência para delegitimar 20% da população do estado que são os árabes e que, sociologicamente, está provado que a população árabe e Israel quer se integrar. Eles fazem tudo para se integrar, para fazer parte da sociedade israelense e eu falei, eu dei para você alguns dados agora, atuais, devido à questão da corona, da grande quantidade de médicos, de paramédicos, farmacêuticos, quem vive em Jerusalém sabe muito bem, se você vai para um hospital numa sexta-feira ou num sábado, quase 90% de chances que você vai ser atendido por um médico árabe. E nas farmácias... Você está construindo uma narrativa de que a inclusão dos árabes é parte do sionismo, não o contrário. É isso que me parece interessante. Sim, os árabes são uma minoria dentro do Estado e que os sionistas e o sionismo ele viu isso como algo legítimo. Assim como os judeus eram minoria em outros países durante séculos, assim temos nós uma minoria, ou seja, o Estado é um Estado judeu com minorias, que eles são cidadãos de plena igualdade no Estado, ou seja, não há contradição entre haver uma minoria e o sionismo. Agora, isso é algo que a população árabe aceita. Talvez os grupos mais radicais deles talvez não aceitem isso, querem um Estado para todos os cidadãos, etc. Mas não há contradição. Você queria concluir com uma piada, Otis, na nossa conversa. Exatamente, eu queria concluir a nossa conversa contando uma piada que corre aí na mídia, nos WhatsApp, de que as comemorações do Dia da Independência de Amas Maú foram canceladas porque o Estado tem 72 anos e faz parte de um grupo de risco e que tem um histórico de doenças graves. É bom te preservar. É, é isso. bom, legal. Muito obrigado, Otis. Raksamea. Raksamea, e quando você voltar, a gente toma um café que eu acho que a gente já vai poder, já vai estar liberado. Na melhor das hipóteses, daquele rumo que a gente é. Exatamente, lá em Abogos. É, Abogos. Abração, Otis. Um abraço e colo tu, litro a outro. Colo tu, vai. Obrigado, e aí o